E o seu protocolo, Bazar? Vamos aproveitar. Como é que tá agora? Querem padrão cut? Quer cobro aqui ou se eu falo se acredita? Vamos, mas... Se eu falo assim... Vamos, vamos, vamos. Dá o PDF aí pra eu ler pra galera aqui. Ah, mas o PDF aceita qualquer coisa. Não, irmão, não. Eu não sou o primeiro. O Eric, o Victor, porra, é padrão. Não tem docinho não pra gente? Tem, lógico. Eu quero docinho. Um patrocínio de boa, Libera? É, a gente já oferece. Quando tem outra marca, tem esse aqui. Você vai gostar, é boa essa barra, Ju. Pega uns alfajor também. Ah, essa eu quero uma parte, por favor. Tem uns alfajor também lá. O Edu já vai ligar fazendo proposta. Tem que gostar, o Edu já vai... Já vai querer arrastar, já. O que vocês estão vendo aí? Caramba, velho. O protocolo, o protocolo deles. O Hoodie Boy foi campeão, mano. O Hoodie Boy ganhou? O Hoodie Boy ganhou em Toronto, velho. Que foda. Pô, mas... Homenade pro Cris, cara. Pô, mas na posição das prévias, você tava, tipo, quarto, né? É, ele não tava no centro, não. Caramba, mano, arrepiou. O outro brasileiro ficou na segunda chamada, né? O Lucas. Muito bom também. Novinho, né? Caraca, parabéns ao Hoodie. Isso aqui é alfajor, tem com chocolate branco, tem com chocolate, tipo, belga também. Muito bom, mano. Muito, muito bom também. Pô, parabéns ao Hoodie. Caraca, mano, arrepiou, hein? Não merece. O Hoodie vai vir aí, né? Super gente boa. Ah, já tá marcado aí. Esse cara é figura. Caramba, mano. Pode ir, pode ir. Pode ir. Pessoal, o WhatsApp aqui, tá? Tô lendo literalmente o congresso aqui. Telegram, né? Telegram, né? Mas foi massa, foi massa, que legal. Mas mesmo assim. Ah, tá. Então talvez o meu sênior, ele ficou no parque aí. É, foi massa, mas foi massa, mas ganhou, mas ganhou. Ó, protocolo do Cuts aqui, do Cuts não, né? De algum coach. Isso, de um coach. Lembrar o Codex, não colocar nenhum termo de pesquisa relacionado a ele. 250 de texto, segunda e sexta apenas. Duas duras na semana. Caralho. 40 mg de trembo. Dia. Dia. Dá 270 na semana. 50 de Master On, dia. Só. Prop, né? De Master On. E 4 de H. Bem de boa, né? É bem parecido com o que você tava fazendo na feira, né? Uma grama. Dá uma grama. Uma grama. Dá uma grama. É, 4 de H. Cara, acho que pra mim, Sizik é isso, né? Pra afinar a pele. Não precisa se tomar mais, né? Não é nem size que eu tô tomando, que não tem mais, né? Não tô achando. O gênero? Não, não. Tô tomando um Cris. Cris? Caramba, esse tá até economizando mesmo, hein? Só tinha dois, não. Onde eu compro? Só tinha esse daí, o Nord. É bom isso aí? Pô, o Nord é caro, tá caro pra caramba, né? Então, eu também achei que os caras estavam me roubando, irmão. Dois pau, né? As caras estão cobrando. Não, mas Nord não vale a pena. Eu falei pra mim, vocês tão me roubando, vocês são loucos. Né, os caras tão viajando, o personagem. Tão muito caro, é. Tipo, nada a ver. Cara, a gente que causou isso aqui, sabia? E esse outro é bom? Só tinha ele, é. Só tinha ele. O Cris é mais baratinho, mas ele retém. Ele dá uma retida. Só tinha ele. Tanto que eu já até joguei pra mais a dose aí. É 4 size que ele já mandou pra 6, 7. É, ele é mais faquinho. É bom que você fala, então, eu já aumento mais a gente. Mas ele retém. Mas fez bem, porque não é igual tomar... É então, porque porra... Não é 4 size, tá ligado? Não é... Cara, mas a gente que fez essa parada com o Nord. A gente veio aqui, teve um podcast com... É lá também, onde você pegava? Na farmácia lá, na... Não, já peguei. Já peguei na distribuidora, já. Na distribuidora. Não, mas aqui tá. Uma vez teve um episódio com o Sais e o Moraes aqui. Que a gente explicou o porquê. Um por um. Marca por um, cara. Porque o Nord era o mais top, velho. Mas era, é? É o mais top, é o mais top. É o mais top. É o mais top, eu não tenho o que falar. Ah, então por isso que é mais caro. Não. Por isso que tá caro? Não, é. Porque eles falaram que é mais top, agora tá mais caro. Não, era tipo assim, era mil reais a caneta. É, então, aumentou. Era tipo mil reais a caneta. Começou a esgotar em tudo. Não, aí passou dois dias. Tinha rodo na distribuidora. Passou dois dias, esgotou em todas as distribuidoras do Brasil. Todo mundo começou a mandar mensagem. Pô, vocês arrebentaram com o nosso negócio aqui, sei lá o quê. Pô, não acha mais. Mano, mas a galera assim, mano. A galera mais foda manda mensagem. Eu não lembro quanto que é miligrama, é muito pouco. E tipo mil e pouco. Falei, mano, isso aqui vai durar. Isso que eu tomo pouco. Aí eu conversei com a mulher que me atendia. Falei, meu, não sei o que aconteceu. O que é a demanda de Nord? Eu sei, eu sei. Disparou. Do nada, de um dia pro outro, começou a vender Nord a rodo aqui. E era caro, tava parado. Tem a dieta, Bazar? Pode mexer? Pode. Deixa eu ver. Vê onde que tá aí. Não vou ficar subindo a conversa aí. Mas o VendBocantes tem essa metodologia, essa escola, né? Eu achei que ele até passou legal pro Bazar. Já vi ele passando mais mexaria pros caras aí. Ah, mas é, por exemplo, você pega o Edivan, o Edivan... Toma menos, eu acho que ele passa. Toma menos porque ele não pode crescer. O Edivan não pode crescer, cara. Não pode crescer, o Edivan já tá... O Edivan tá tomando menos, porra. Tanto que de GH acho que é 2 que o Ed... Mas eu tenho até zero. Pede pro Gordaques pegar, lá embaixo tem. Lá embaixo tem. Lá embaixo tem. Bem folgada. Tem doce, tem coca? Não, mas tem. Mas tem sim, tem sim. É que eu tô com fome. Ó, a dieta tá... Eu não vou ler tudo que tem muita refeição, vai ficar... Mas tipo, foi o que você falou, né? Base de ovo, aveia, bagel, né? Que é o pão que você falou, que lá fora é muito comum. Dá 50 gramas de carbo. É aquele pãozinho... Mas aqui você põe o quê? Sovado. Pão francês ou não? Pão sovado. Pão sovado. É, pão francês, a padaria é muito longe. Tem que ficar indo comprar todo dia lá. Mano, mas faz compra. 170 de frango, 315 de arroz. Não, isso aí é a dieta 1. O dia de carbo alto. É. A dieta 2. Só que eu não tô fazendo... A dieta 1 é carbo alto. É, a dieta 2 é carbo baixo. E como é que ele oscila isso aqui? Ele só aumenta... Dá uma olhada, ele aumenta o... Não, digo assim, tipo, quando que você faz carbo alto... Aí é no olhar dele. Eu vi aqui. Que nem desce tudo aí, vai ter um vídeo meu. É... Aí ele fala ali. Então ele tá passando basicamente... É um carbo alto, carbo baixo? Carbo alto, carbo baixo. Na verdade ele faz isso, eu já percebi. É isso, né? Carbo alto, carbo baixo. Ele faz isso pra ver quanto tempo o seu corpo tá demorando pra depletar e quanto tempo tá demorando pra encher. Ah, ele vai testando. Ah, ele vai testando. É, entendeu? Então, então a dieta normal, né? O dia do carbo médio, né? Café da manhã com... Ele passa os ovos em ml, né? 225 de clara. Aveia, 80 de aveia. As refeições são 170 de frango e 200 de arroz. E aí o pão pós treino. Mesma coisa de novo. Depois 170 de frango e 200 de arroz. E a última, 3 ovos. E claro. 3 ovos inteiros e 170 de arroz de clara. É mesmo.